Aqui é o staff mais animado da prova. Qual o teu nome, irmão? O meu nome é Alec, mas todo mundo chama de Pedrinho. Aê, Pedrinho, boa! Eu vim ali, o cara já tava gritando, vamos lá, pulando. É aqui, 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 aqui. Valeu, Pedrinho! Valeu, Paulo! Abraço, o staff mais alegre aqui da Canyons! Isso é Canyons Ultramaratão! Valeu, Pedrinho! Valeu, vamos lá! Uhul! Bom, semana passada aí falei com o Pedro Paes, que tá aqui do meu lado. Aqueles 85 quilômetros. E agora, né? Na verdade, estamos aqui juntos ainda. O vídeo tá sendo passado na outra semana, mas nós estamos aqui juntos no mesmo dia, em Maceió. Esse lugar aqui, fresquinho, deve estar uns 28 graus, que é a temperatura mínima daqui. E... Bom, aqueles Ultramaratão que são 85 quilômetros, 2018, foi um sucesso, muita gente elogiou. 2019, uma surpresa, 92 quilômetros, quer dizer, 7 quilômetros a mais, e outro percurso. Por que essa mudança? É o perfil Pedro Paes, que essa prova aqui, eu tô com a camisa da Legend, né? Dá pra ver aí a Legend, que é uma prova também que ele organizou três anos seguidos. A última edição foi agora no último fim de semana. Também mudou o percurso, 50, 70 e 90 quilômetros. Qual foi a primeira pergunta de curiosidade de um atleta? Por que mudar? E a segunda, como chegou ao percurso novo? Fernando, na verdade, os atletas, por coincidência, depois de fazer a Keynes 85KM, me ficaram perguntando, Pedro, vamos fazer um percurso maior porque eu quero mais desafios, né? E eu sou um cara movido a desafios, sou muito operacional, entendeu, Fernando? E aí eu atendi ao pleito da galera e fui buscar novos trechos. A prova é tanta que teve uma tal de uma serra grande que eu coloquei lá, que quem participou da prova viu que realmente foi uma coisa fantástica. A prova da Keynes 92KM teve uma quantidade de chão de terra muito maior do que a de 85, né? Vocês percorreram praticamente dos 92 quilômetros, vocês percorreram quase que 70 quilômetros todos dentro da trilha, né? Conseguimos encontrar um trajeto onde vocês chegaram duas vezes no Rio São Francisco, na beirinha do Rio São Francisco, que foi nos dois locais na Praia de Dulce, Estudo da Natureza, um local fantástico, lindo, maravilhoso. Então a intenção teve a subida da caixa d'água também, né? Enfim, nós tivemos quatro pontos novos nessa prova da Keynes 92KM, exatamente buscando fazer com que o atleta se desafie sempre. Porque as minhas provas por trás dela, Fernando, existe uma mensagem subliminar, que é você trabalhar uma ultramaratona, aonde você vai entrar em contato com os seus valores, com as suas crenças, com as suas dificuldades, e você tirar conceitos que você leva para a sua vida pessoal, certo? Porque a partir do momento que você se planeja participar de uma prova de 92 quilômetros dentro da Caatinga, você tem que estar preparado psicologicamente, você tem que planejar bem, tem que estudar a prova, e com isso você começa a adquirir conceitos. Se você vai fazer com equipe de revezamento também, juntar pessoas, definir quem vai fazer, qual trecho de cada um, enfim. Então o objetivo de mudar para uma quilometragem maior e com um percurso diferente foi buscar mais desafio para os atletas, porque nós somos movidos a desafio, e por trás da minha pessoa está essa questão. Desafiar sempre, porque aquilo que não lhe desafia não lhe transforma, tá? O que não te desafia não te transforma. Então esse é o meu lema, por isso que eu precisei mudar e inovar um percurso mais desafiador. A Keynes, teve uma diferença da Keynes 85 e 92 quilômetros, foi a questão da competitividade. As duas foram muito competitivas, muito brigadas. Mas no 92 quilômetros houve uma disputa ali, que até eu me envolvi com Pontes, um atleta do Rio Grande do Norte, entre outras disputas ali no terceiro, quarto, quinto lugar, muita ultrapassagem durante a prova, e ela teve uma peculiaridade, que eram alguns trechos em que a gente ia e voltava e a gente se via. Então eu queria te perguntar como foi viver, você como organizador, vivenciar essas disputas, até porque você fica em deslocamento, você fica na moto, se deslocando no trajeto. Eu nem sei quantos quilômetros você chega a fazer no dia da prova, porque você não faz só o 95, 92, você vai e vem, vai e vem. Então como você vivenciou essas brigas, essas disputas, né? E como é isso, você tá deslocando pra lá e pra cá, até fica mais cansado que o atleta, né? Verdade, Fernando, você tem uma ideia, eu rodei 220 quilômetros. No dia da prova? No dia da prova, 220 quilômetros, me acordei 4 horas da manhã e tomei um copo de água durante o dia todo, por incrível que pareça. Mas eu vivenciei de perto a disputa que você falou, uma disputa salutar, uma disputa sabia, você foi uma das pessoas que estavam nessa disputa, você foi o campeão da prova. E assim, de vez em quando algumas pessoas perguntavam se eu era um holograma, porque tinha uma hora que eu tava num canto e tinha outra hora que eu tava em outro canto. Mas assim, como a gente mapeou e sabia os pontos que a gente poderia estar, a gente conseguiu se fazer presente numa boa parte do percurso, né? Conseguimos interagir com pessoas que estavam, teve atletas que estavam caminhando no percurso e eu interferi nessa caminhada porque ele não tava com condições de continuar, ele não tinha chegado nem no quilômetro 48 ainda e já tava com 12 horas de prova, certo? Então, não tinha como ele continuar. Então, a gente interferiu, a gente tá sempre presente até pra tentar ajudar, tentar dar um suporte caso alguém esteja necessitando naquele momento. Então, é uma coisa que eu faço questão de eu vivenciar a prova. Porque eu poderia muito bem largar a prova e voltar e ficar lá na largada, não. Se eu pudesse estar correndo, eu estaria correndo, na verdade, né? A minha vontade é estar correndo ali. Mas é uma maneira de me fazer presente e dar assistência e de se preocupar com o que tá acontecendo nos próprios staffs, ver se tem alguma necessidade, se algum staff passou mal ou precisa ser substituído até eu assumir o lugar dele. É exatamente pra buscar, apoiar os atletas durante o percurso. Então, essa é uma coisa que eu não abro mão das minhas provas e estar presente lá no percurso pra poder estar monitorando e interferindo de forma positiva caso haja necessidade. Quando você tá sempre em deslocamento, uma coisa que é interessante na prova, por exemplo, em 85 quilômetros você estava lá quando eu cheguei. Nas 92 quilômetros e agora na Legend, que era 90 quilômetros foi a mesma coisa, a sua família tá ali, né? A Flora, a sua esposa, ela tá presente ali esperando. E o Nicolas e a Nicólides, os seus dois filhos mais novos, estão ali também sempre presentes e ajudando, né? Como é que é isso também, essa participação? É assim, é fácil porque, no final de contas, estão trabalhando para você, mas é família, né? Tem a relação dupla ali. Como é que é isso? Na verdade, eles são os meus pés, os meus braços, as minhas mãos, a minha cabeça, porque eu preparei eles pra isso, então eu sei que eu vou lá pro campo e eu sei que lá na chegada eles controlam tudo de maneira, assim, esplêndida. Então eles são pessoas maravilhosas. Lá na Cânion a gente também tem uma participação do Miguel e do André, né? Que são o André Guido aqui de Maceió e o Miguel Alencar, que são os meus parceiros, são os meus sócios, vamos dizer assim, que são pessoas que no dia da prova a gente divide missões, né? Miguel vai na caminhonete com a caixa térmica, com gelo, com água, se acorda em madrugada, André vai pra um lugar com um jipe, com uma carrocinha, então a gente se divide, ele nos deu um apoio nessa parte operacional de água, de staff, de gelo. A gente inclusive estuda, olha, a caminhonete vai ficar em tal local quando o último corredor passar, que o motoqueiro tá acompanhando, você já pega aquela caminhonete vai pra outro local, então esse suporte que é preciso existir na prova, eles me dão nesse aspecto, a minha família fica lá na chegada monitorando e eu fico no meio da caatinga, louco pra me encontrar com o Antônio Maria Bonita e junto com vocês interagindo durante a prova. Bom, então, 92 quilômetros também é um sucesso, eu acho até que mais que 85 em termos de repercussão, muitos atletas de fora também, como a gente sabe. E aí, bom, já ali no final, uma coisa importante, aquele jantar de massa que foi organizado mediante um pagamento bastante, quase simbólico, era muito barato, foi muito importante aquela chegada porque todos os atletas estão juntos e a oportunidade de comer, porque às vezes é difícil, né, achar comida em alguns ambientes. E ali tinha tudo isso ser disponibilizado pela organização. E aí a gente começa a conversar, os atletas, e aí você vem agora, a gente pensa, bom, 92 tá bom, trajeto difícil, mudou o percurso pra 2020 e botou, cravou, 100 quilômetros. E aí, que prova é essa aí? Galera, desafio vocês, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo, e que queira vir correr uma prova pra entender o que é superação, venha pra quem nos 2020. 100KM. Tá? Percurso fantástico, extremamente desafiador. Inclusive, nós vamos estar com uma novidade na prova, Fernando, que nós vamos criar quatro desafios dentro da prova. Vamos estar trazendo uma tecnologia, um sistema de monitoramento eletrônico, com torres ao longo do percurso. Então, 2020 é uma prova surreal. Uma prova surreal. Você falou pro grupo, que é um grupo da Kenyans, do WhatsApp, que inclusive interessados em participar da Kenyans 2020, podem solicitar, né, nós temos dois atletas já, que não fizeram nenhuma Kenyans, mas já tem o Luiz e o Leandro, Leandro lá da minha cidade no Partido Alferez, e o Luiz no interior de São Paulo. que estão no grupo da Kenyans. Você lá colocou uma coisa, não sei se você vai querer falar aqui, que é a escadaria. Vai falar ou não vai falar? Vamos falar assim. Esse ano nós temos, mais ou menos no quilômetro 1,5, no quilômetro 1, né, vocês vão ter apenas 356 degraus pra subir numa escadaria. E esse vai ser o primeiro desafio da prova. Tá? Então, os três primeiros corredores que conseguirem fazer esse trajeto, desses 356 degraus, num menor tempo, a gente vai ter uma premiação surpresa que vai ser bacana. Então, ao longo da prova, dos 100KM, vão ter mais três desafios além desse, exatamente pra buscar em vocês uma performance naquele trecho, uma coisa nova, inédita, em outras aqui em Alagoas, certo? E uma coisa assim... Do Brasil, na verdade. É. A gente vai estar criando uma dinâmica muito bacana, entendeu, Fernando? Muito bacana, com reconhecimento. A gente vai estar criando pra cada campeão, tipo, vamos imaginar que o desafio 365 seja o desafio Alpha, que é uma empresa que eu estou pretendendo fazer com que ela nos apoie. Então, ela vai dar alguns brindes pra o corredor primeiro, segundo, terceiro, e quem for o campeão, os três primeiros colocados, vão receber uma camisa diferente da camisa que ele correu na prova, como reconhecimento por aquele trajeto. E vamos ter o grande campeão dos desafios. Então, 2020, na Canyon 100KM, vai ser uma prova fantástica, uma prova extremamente desafiadora, muito difícil, muito difícil, com muitas subidas. Os primeiros 13 km vão fazer na beirinha do rio São Francisco, porque esse termo de beirinha é bem regional, tá? Na beirinha do rio São Francisco, vocês vão passar pelo local onde o Lampião atravessou pra Angicos no dia da chacina, né? Vocês passam nesse local. Assim, resgate de história, de cultura. Eu sou suspeito de falar da prova 2020. Agora, diga uma coisa, quem quiser vir, se prepare. Seis meses, tá? Falta. Não deixe de treinar, porque quem venha pra cá, quem foi criado com vó, ou criado com babá, não venha. Ali em Piranhas, lá naquela trilha, nessa prova de 100KM, a gente vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Então, pessoal, fica aqui o convite pra 2020. 4 de abril de 2020, tá? Tá feito o desafio. Ó, essa aqui foi a conversa, né? Com Pedro Paz. Então, conversamos aí dois vídeos, né? Um sobre quênios 85km, outro vai quênios 92km, e o que espera aí pra 100km. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Tem muita coisa pra falar, e espero que vocês possam vir à Lagoas. Eu vim aqui, alguém pode estar pensando, né? Ah, o cara tá sendo, sei lá, foi campeão, deve ser sendo pago, né? Eu faço isso totalmente espontâneo, porque a primeira quênios, quando eu vim aqui, mudou muita coisa pra mim, né? Sobretudo, você conhecer essa região, que pra quem vem do sul, sudeste, é uma região totalmente diferente, né? Você aprende muita coisa pra sua vida, em termos de cultura também, né? Não só em termos esportivo e existencial. Então, fica aí, né? Todo mundo convite pra que possam vir, né? Pra quênios 2020. Eu vou estar lá aí, tenho que defender o título, mas vai ser complicado, porque o pessoal tá treinando muito sério aí. Mas vamos lá, pelo menos, participar. E, Pedro, então aí, as suas últimas considerações, pessoal aí, sobre a quênios 2020, convidar o pessoal. É isso aí, Fernando. Eu queria agradecer mais uma vez por essa sua iniciativa, essa oportunidade, estar falando com o público, e dizer a vocês o seguinte, esse cara aqui, chegou sorradeiramente na primeira quênios, e, assim, fez uma prova redonda e foi o campeão da prova de 92. E, assim, é um dos fortíssimos candidatos a brigar pelo título da prova 2020 dos 100 quilômetros. Eu sei que tem a galera aí que tá treinando, e Fernando vai, Fernando vai e tal, mas, assim, gente, são pessoas maravilhosas, são amigos que a gente fez nessa prova de 92 quilômetros, pessoas, assim, fantásticas, o pessoal do sul, sudeste, pessoas de boa índole, pessoas do bem, pessoas de bem, e, assim, eu me sinto bastante gratificado em ter adquirido essas amizades, né? Fernando é uma delas, a gente tá aqui em Maceió, ele tá passando um tempo aqui fazendo uma estadia, e a gente tem procurado dar uma assistência não como a gente gostaria de dar, mas é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar de graça, né? É uma pessoa simples, é uma pessoa que a gente também aprendeu muito, a gente sempre tem conversado, trocado ideias, mas, assim, fica o convite para o dia 4 de abril de 2020, para a Kênios Ultramaraton Extreme 100KM, aonde vocês realmente vão sentir o que é uma prova que vai tirar você da zona de conforto e vai fazer você chegar próximo ao seu limite, tá? tanto físico, como psicológico. É uma prova que não vai ter sombra, quero relembrar aos corredores que vieram, correr lá dentro da trilha, naquela sombrinha, praticamente a prova de abril de 2019, de 2020, não vai ter, vai ter muito pouca sombra, e isso vai exigir de vocês, inclusive um planejamento extra de hidratação e suplementação. Então, fica o convite, 4 de abril de 2020, quem quiser conhecer um pouquinho da entrada do inferno, venha para a Piranhas, competir na Kênios, porque aqui é uma ultramaratona extreme no sentido âmago da palavra. Obrigado, Fernando, abraço no coração de todos, e tamo junto, tá? Show de bola! Abraço aí para todo mundo, bons treinos, boas provas, boas leituras e espero aí que todo mundo possa ver 4 de abril de 2020, aí na Kênios ultramaraton extreme, 100 km. Valeu, galera!